O desafio de cuidar de uma criança com microcefalia chegou à casa deste casal no bairro Interlagos. A bebê Emanuele foi diagnosticada com alteração na circunferência craniana, o que para os médicos revela a presença da doença que hoje atinge milhares de crianças. Cuidar de Emanuele requer tratos especiais e muita participação, já que uma das características que ela apresenta é chorar muito, acima do normal. Até na hora de conversar com os pais, a bebê mostrou a corriqueira reação. Mas falar de microcefalia é lembrar do zika vírus, que também provoca a doença. Mas no caso de Emanuele, a microcefalia foi provocada por outra causa perigosa. Porque não foi totalmente pelo zika, né? Foi pela meningite bacteriana que pegou através do hospital infantil. Então ela foi infectada com a bactéria e através da bactéria o problema foi ter a microcefalia. Sim, com certeza. Agora vai precisar fazer um eletro na cabecinha para ver se ela tem... Ela fica muito nervosa, né? Para ver direitinho os exames. No ambiente hospitalar, o risco de contrair uma bactéria é muito grande. Por causa de uma dessas, a bebê teve diagnosticado um problema para a vida inteira. Diante deste quadro, a mãe revela que tipo de ajuda vem recebendo para lidar com esta situação. Aqui no quintal, né? Minha sogra e minhas cunhadas ajudam, né? Quando tem que sair, o marido deixa com um porque ela chora muito. Aí assim, para dormir também, reveza. Pesa, mas agora está mais tranquilo, está tomando um remédio tranquilizante, está mais tranquilo. Tem que ser assim porque senão não tem como. É, tem que ser assim. O pai da bebê revelou como está sendo para ele lidar com este grande desafio. Difícil assim porque chorava muito na época que ela nasceu, né? Chorava demais e a gente dividia até os horários. Ela dormia um pouco, dormia outro para estar dando espaço para ela dormir eu também. E entregando sempre, na mão de Deus, que ela venha melhorar para ver se tudo se encaixa, né? Aqui na casa da Emanuela, no quarto da Emanuela, que ela divide com os pais, Um dos momentos mais raros é esse aqui que eu vou mostrar. Emanuela tranquila, no colo da mãe, depois de ter mamado. A ideia dos médicos é que por causa da microcefalia, a Emanuela chore muito. Por isso nós registramos um dos momentos tranquilos da criança. Não deixar Emanuele cansar de chorar é palavra de ordem. Para isso, ela depende de medicamentos e do carinho dos familiares. Até as 9 horas da manhã de hoje, a ideia era deixar a bebê tranquila para um bom banho de sol. Uma alternativa caseira que só depende da família para aumentar a sua imunidade. A avó disse esperar mais participação do poder público no sentido de ajudar a elaborar formas de auxiliar as famílias com crianças que portam a microcefalia. Isso aí, só Deus para ajudar, pensar e ter coração para poder ajudar a gente. É isso aí. Que de ajuda precisa. De ajuda precisa. Porque eles não têm condições. Se eu tivesse condições, eu podia ajudar ele. Primeiramente, a ajuda de Deus. E eu ajudava eles. Então a gente espera um momento desse. Em Linhares, existem mais de 50 casos suspeitos de microcefalia, não provocados por bactéria hospitalar, mas pela ação do Zika vírus. Um problema gigante que tem tirado o sono de muitos casais que buscam ter filhos nos tempos atuais. Um problema gigante que tem que ter filhos nos tempos atuais. Um problema gigante que tem que ter filhos nos tempos atuais.